Qual a música que mais toca na noite em 20 anos? Eu ganhava. A gente ganha. Chacabum ganha. A nego fala não. Evidências é uma música que toca. Toca? Toca muito. Mas Onda Onda toca demais. Vou te pegar. Essa é a galera do avião. Se liga agora nessa nova onda. Somos piratas. Duvendo é marcação. Vou navegar. Comprindo as ordens do meu capitão. Capitão Chaca vem dançando com a galera. Nessa aventura que é pura emoção. Olha Onda! O nosso pai era um monsueto. Monsueto Campos Menezes. Por ter estudado clássico autodidata, ele pegou o clássico que era orquestra, ópera, tudo, e transformou tudo aquilo para dentro do samba. Botou o saxo, o trombone, no samba, antigamente, porque não tinha, né? Antigamente. Era só... Ele começou... E as músicas dele todas eram assim. A gente gostava da hora que a Daniela Mercury... Quando a Eva... Eu fui pela dança. Eu fui mais na parte da música em relação à sacação de música. Porque eu também fui na parte da dança, mas eu não fui tanto quanto ele. E aí dentro desse tango da música, a gente começou a enxergar, quando começou a vir a música baiana, que ela tinha uma relação de coreografia em cima da letra. Tanto é que na época que a gente estourou, o apelido do Tchacabum era a banda das coreografias. Então a primeira música foi avião, aí depois outra de coreografia, que é onda a onda. Depois a gente acerta outra de coreografia, que é dança da mãozinha. Aí depois a gente acerta outra de coreografia, que é explosão. E quando a gente fez avião, não tinha internet. O avião estoura, a gente compra o que tem que comprar, tem que gastar e acaba todo o dinheiro. E eu tinha uma namorada, que tinha uma casinha da Aruama. Fui pra lá, eu, ela, o pai e a mãe. Aí chegou lá, aí eu... Vamos jogar carta? Aí tirei a camisa e amarrei na cabeça. A camiseta era vermelha. Aí a minha sogra na minha frente, assim, fala... Pô, você tá igual um pirata. Eu começo a passar mal na hora. Aí a senhora não sabe o que a senhora fez. Aí ela... O quê? Você não tem noção do que você fez, não. O quê que você fez? A senhora acabou de me dar um sucesso. Tô indo embora agora. Meu capitão adorou. E o maruxo... Adorou na prancha. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Os arranjos, isso vem muito do pai da gente. O quê que eu boto aqui? Ah, caraca, aquele negócio do Jens, que era o tubarão, né? A mulher tava na água, o tubarão vai pegar? Quando você pensa nisso, você tá pensando em marketing, cara. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, olha a onda. Onda, onda, a gente lançou ele. Aí quando ele tava acabando, o Bambam botou no Big Brother. A gente começou a fazer muito programa de televisão. E veio a Xuxa, que tem a relação, e o som, e muito louco, aquilo tudo girando. Eu falei, Xuxa, mas eu tô nervoso demais. Ela, calma, fica de costas pra mim, por favor. Aí eu fiquei, e ela começou a fazer massagem nas minhas costas. Eu falei, ah, não, 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 a Xuxa fazendo massagem nas minhas costas, não, não. Começou a meio que cair uma ficha, é o seguinte. A gente tá passando pro Brasil inteiro, e talvez pro mundo. Me liga um mafioso lá da Itália. É bom que a gente ouve. E eu fui. E a gente cantava lá. Aí o cara, ali, não sei o quê, em cima da mesa. Aí todo mundo em cima da mesa. Daqui a pouco ele pegava uma espada assim, pegava uma champanhe de mil dólares. A definição pra Hit é agradar todo mundo um pouquinho. A gente é de uma época de 20 anos atrás que não pensa na bunda, né? A gente não pensa na bunda. A bunda era a bunda maneira. Todo mundo quer ou gosta, sei lá. Mas era a bunda ali. Não era como hoje. Hoje é brincadeira. Vamos lá, galera. Bunda, bunda. Tudo é isso. Evolui, né? Não estou falando mal disso. Eu danço pra caramba. A gente canta isso. Eu canto o que está tocando na noite. Eu canto o que está tocando na noite. Só que a apelação faz com que essa música não dure. A mesma coisa, o cara explode agora e fala, eu sou Hit. Pô, eu sou brabo. A minha música é isso. A minha música é aquilo. Eu sou caneta. Eu sou caneta. Meu Deus, obrigado pela caneta. Um ano, acabou. O compositor que quer ter uma música para ser compositor de verdade, ele tem que ter música que dure. Pra lá no final o cara falar, pô, eu sou eu que fiz onda a onda, pô. Onda, onda, olha a onda. 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 Uau.